Olá, pessoal! Vou gravar a parte 2 do vídeo abrindo Fecho ao Novo Bebê, da Crici Perdi, que é uma loja que eu compro bastante, que são itens quanto novo, quanto usados, que a gente vai lá, garimpa, escolhe e traz itens muito bons, que outras crianças usaram muito pouco, ou também, né, pode ter usado muito, mas que estão bem conservados. E você escolhe e traz pra casa. Como eu disse no outro vídeo, alguns itens eu comprei recentemente, outros eu comprei faz um tempo, tá? Deixa eu até deixar aqui separado o valor. Ai, que cheirinho, um cheirinho de gostoso, de roupa, de bebê. Nesse dia aqui, como vocês vão ver o outro vídeo, ai eu vi esse cheirinho, que é tão gostoso, mas tão gostoso, vou até colocar no guarda-roupinha. Nesse dia eu optei por roupa mais neutra e roupa mais de menino, né? Vocês vão ver no outro vídeo, que é só roupa de menina, mas eu sei um equilíbrio, né? E é assim, ainda não sei o sexo, mas quando eu souber as roupas que eu realmente não for ficar, aí eu faço, eu levo lá, né, e uso, acabo usando o gira-crédito e eu acabo usando o gira-crédito e escolhendo outras roupinhas. Eu vou mostrar o primeiro item, que é esse macacãozinho de 18 reais no valor normal, gira-crédito a 12 reais. Ó, azulzinho, ele é macacãozinho de saída de maternidade, vou te mostrar de perto como é que ele é, ele é tipo, linho, né? Eu não sei como, eu vou procurar ainda, se é linho ou lã que fala isso aqui, mas é o meu material favorito da Terra, eu amo. Então temos esse macacão, temos esse macacão, deixa eu só ver o tamanho dele, se tem aqui. Eu acho que tá sem a etiqueta, mas ele é bem maiorzinho do que esse. Esse aqui dá pra ver que é um RN mesmo. Esse aqui no valor de 15 reais, ele saiu a 10 reais no gira-crédito. Ele tem os botãozinhos aqui, tem um aberto. Olha o detalhe. Cinza, bem neutro. Temos aqui um mini bórezinho. Quanto é o tamanho disso? Esse aqui vai ter que usar no primeiro dia, praticamente. De 8 a 5 reais. Como eu comentei lá no outro vídeo, eles têm a pá, a partir de 50 reais você consegue uma peça grátis. Então, no caso aqui, um item grátis, que é essa calça que eu peguei, com o pezinho. Ela é tamanho mini, de 0 a 3 meses. É da Baby Club. Baby Club é da C&A. Não lembro se é da C&A, mas é da Baby Club. Muito neutinho. Peguei um casaquinho neutro. Esse é de 8 reais. Saiu a 5 reais esse casaquinho bem neutro. É da Detonete. Coisa mais linda. Peguei essa mini calça ou mini bermuda. Ainda não consegui identificar essa miniatura. É da Cartice New Border. Então, é recém-nascido. De 10 reais por 6 reais. Peguei um bode RN. Nessa cor terra, né? Mais pra terra, puxado. De 6 reais a 3. Nossa, eu não insistamos. Peguei um outro bode S, né? Deve ser de P. Small. De 10 reais a 6 reais. Ele tem um detalhezinho na gola, ó. Bem bonito e um algodãozinho bem gostoso. E levezinho também. Peguei uma outra peça grátis. Que é uma calça... Também não... Deixa eu ver se eu consigo focar. Um tecidinho tipo lãzinha. Essa não tem pezinho. Muito miniatura. Deixa... Ah, tem um tiqueta. Deixa eu ver o tamanho. Ah, é da Grão de Gente. Tamanho P. Deve ser alguma coisa então de saídinha de maternidade. Vamos lá. Eu peguei um outro casaquinho. Olha que lindo esse tom. Ele é verde por dentro. Bem lindo. Esse daqui, ele de 12 reais saiu a 8 reais. Mais um tecidinho que eu amo. Ele é bem grossinho esse. Então, o que o outro tinha é de casaquinhos. De menina, esse tem casaquinhos neutros. Peguei um outro macacãozinho verde. Um verde menta. Não sei se no vídeo vai estar esse tom de verde. Ele tem um bordadinho aqui de ursinho. Então, esse macacãozinho, ele de 6 reais saiu a 3 reais. É bem pequenininho também. Provavelmente era um macacão de saída de maternidade pelos detalhes, assim, né? E peguei da Cartes, ainda não sei falar, mas pronunciar um item bem miudinho. Deixa eu só fechar o botãozinho, ó. Que é de recém-nascido também. Olha. Que coisinha mais gostosa. Olha aqui. NB, New Bird. Então, é de recém-nascido. E tem a calça. Gente, meu Deus do céu. Essa criança vai caber aqui dentro? Com esse ursinho. Vai. Oi. Ai, meu Deus. Que chegoi tos. Que vontade de morder. Então, dessa compra foi isso. Eu não tenho a nota grande pra ver a quantidade de itens. Mas eu posso olhar aqui, né? Rapidinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze itens. Doze itens. Que, no caso, teve bastantes itens. Que a gente sabe que seria bem mais caro. Eu paguei em doze itens. No valor do gira crédito. Que é o valor menor de cada item. Então, em vez de dezoito. Paguei doze. Eu paguei cento e cinquenta e três reais. Então, aqui é o valor que eu paguei de cento e cinquenta e três reais. Eu teria que somar pra confirmar se foi só esse valor mesmo. Porque eu sempre tenho créditos em gira crédito. Mas, assim, que é o crédito. Quando eu deixo um item lá, que era do meu filho mais velho. Ou coisas de bebês que eu já tinha da época dele. Então, eu acabo deixando lá. E aí, eu resgato esse valor em crédito. Então, sempre eu tenho que seguir a crédito. Mas, o que eu gastei mesmo em todos esses itens foi isso. E temos mais uma sacola. Eu vou fazer a parte três, tá? Pra mim dar uma respirada e tomar uma água. Porque é bem cansativo. Até daqui a pouco.